Olá, sou Jorge, médico em Catas Altas, Minas Gerais. O primeiro livro do Thomas Merton que eu li se chama A Vida Silenciosa. Dentro tinha uma nota de rodapé que ocupava uma página inteira falando o mosteiro de Serra Clara. Eu resolvi me candidatar, durante um bom tempo frequentei assim e depois entrei como postulante. Foram dois anos maravilhosos, ano em que aprofundei o conhecimento da vida monástica e o conhecimento das obras de Thomas Merton, que até hoje influenciam em minha vida. Foi através de Thomas Merton que eu consegui enxergar a humanidade de Deus. E também foi através de Thomas Merton que eu pude perceber que um caminho de santidade era possível para nós, humanos tão decaídos. Oi pessoal, eu sou Annelisa Prates, eu sou do grupo de leitura de Thomas Merton aqui de Porto Alegre. E o que eu posso falar de Thomas Merton? Eu conheci há muito tempo com um grupo de meditação zimbudista e depois de alguns anos, muitos anos, eu vim a começar a leitura propriamente dita do Thomas Merton por meio da associação. E o que eu posso te dizer, o que Thomas Merton trouxe para mim? Eu acho que ele trouxe muitas coisas interessantes, inclusive as pessoas do grupo, que a gente foi conhecendo, as pessoas da associação que se tornaram amigos, enfim. Mas o fundamental da obra do Thomas Merton, que me toca muito, é a abertura que ele traz para o nosso coração. É essa abertura de acolhimento, de ideias, de outras possibilidades que possam nos levar a Deus. E essa abertura, a gente está aberto, está acolhedor, poder ouvir, poder retirar o que é bom. Então essa é a minha contribuição, para mim isso é fundamental. Obrigada! Bom, poder irá-me para falar um bocadinho sobre Thomas Merton. Eu o conheci Thomas Merton e fiquei muito contente porque com ele eu aprendi algumas coisas sobre a contemplação, a meditação, a disciplina, na palavra, na oração. Eu fiquei muito feliz porque com isso eu aprendi bastante e tenho aprendido, como é óbvio, mas quero aprender ainda muito mais. Quero conhecer e entender melhor Thomas Merton. E estou grata por ter tido a oportunidade de o conhecer, por ter tido a oportunidade de o conhecer e de ouvir falar em Thomas Merton. Porque tem muito a ensinar e eu tenho muito a aprender com isso. Por mim, eu também. Olá amigos, paz de Cristo. Meu nome é Reinaldo, moro em Viçosa, Minas Gerais e faço parte de uma comunidade presbiteriana. Bem, o contato com a vida e a obra do Thomas Merton tem influenciado de muitas maneiras a minha caminhada cristã, a minha vida interior. Mas um aspecto que eu gostaria de enfatizar é a conexão, a integração que ele fazia entre o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Como nos ensina o apóstolo João na sua primeira epístola, é impossível dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. Então, acredito que esse é um dos legados importantes que o Thomas Merton deixou para todos nós, tanto pessoalmente quanto comunitariamente. E isso deve influenciar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada espiritual e a nossa vida interior. Um abraço. Vou falar de Merton, na minha vida espiritual, no meu amadurecimento espiritual. Bom, eu conheci Merton, eu tinha lá meus, perto de 20 anos, eu conheci através de uma indicação de Tristão de Ataíde, para que o lês, e de Dom Timóteo, que era abade na época do Bolseiro de São Bento, aqui na Bahia. E naquela época, nós estávamos, assim, no auge do tentar entender o Vaticano II, do qual eu acho que Merton foi um grande profeta. Porque ele não viu o Vaticano II acontecer, ele acompanhou o concílio acontecendo, mas não o pós-concílio, a realidade do Vaticano II na Igreja Católica. Que teve muitos percalços nesses últimos anos todos. E agora renasce com o Papa Francisco. E Berto volta a ser citado, volta a ter uma importância muito grande na Igreja. E, quer dizer, a própria releitura de Berto, acompanhamento, nos mostra uma contemporaneidade. E, principalmente, o entendimento da importância da oração contemplativa para todos nós. Não só para os monges, mas nós leigos também. A importância de entender a verdadeira vontade de Deus para nós. A oração verdadeira, sem muita rezaria, sem muito palavreado, entendeu, sem barulheira, enfim. Não é muito que a nossa Igreja vem seguindo, pregando e, infelizmente, mas eu acho que Berto passa a ter uma importância ainda maior. E precisa mesmo ser levado para muito mais gente, para um processo que eu considero importantíssimo, que é o processo de converter católicos em cristãos. Não católicos também, né? Mas eu acho que dentro da Igreja, a Berto tem hoje uma importância fundamental. E eu acho que nós temos um pouco esse papel também de divulgá-lo, de levar a palavra de Deus através da palavra de Berto. Entendeu? Que, mais do que teólogo, é um contemporâneo da verdadeira espiritualidade. Boa tarde, meu nome é Telva Barros e estou falando da minha casa em São Paulo. Começo agradecendo a Merton um legado que me acompanha diariamente, em tempos alegres e tempos sombrios. Reflete a minha insegurança e, ao mesmo tempo, a minha adesão e confiança, sem limites, nos caminhos de Deus, que sempre me levam para a estrada certa. É na oração de Merton que encontro a paz. Sem medo, pois o Pai nunca irá me deixar só frente aos perigos. Senhor meu Deus, não sei para onde vou. Não vejo caminho diante de mim. Não sei ao certo onde terminará. Na verdade, nem me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo a Tua vontade, não quer dizer que eu esteja sendo fiel. Mas creio que o desejo de Te agradar, Te agrada realmente. E espero manter esse desejo em tudo quanto o fizer. Espero jamais fazer algo alheio a esse desejo. Sei que, se agir assim, Tu me conduzirás pelo caminho certo, embora dele eu nada saiba. Por isso, sempre confiarei em Ti. Mesmo que me sinta perdido ou às portas da morte, nada recearei, pois Tu estás sempre comigo e nunca me abandonarás. Boa noite. É meu nome, Norma Nasser, né? E eu estudei Merton durante sete anos na Universidade Federal de Juiz de Fora. E foi um tempo que marcou muito a minha vida. Tanto a participação lá na Universidade, com outros estudiosos, como o estudo propriamente dito do Merton. Eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Mudou muito a minha vida interior, a minha vida exterior. Hoje eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa. Não que eu seja uma outra pessoa, mas eu me despojei, como o próprio Merton falava, desse meu eu exterior para viver mais o eu, a pessoa que eu sou mesmo. Meu eu interior, hoje eu moro numa casa, em contato com a natureza, com os animais, com pássaros. É tudo isso que Merton também viveu. E outra coisa muito importante foi eu ter me convertido à minha religião, à minha tradição católica. Porque eu sempre fui criada no catolicismo. A minha avó sempre me levou à igreja. Eu fiz a primeira comunhão, é parecido no norte. Mas eu me afastei da religião. E por incrível que pareça, com o Merton eu voltei à minha religião de origem. com muita firmeza, né? Porque, apesar dele ser um buscador do diálogo, procurar sempre outras tradições para aprender, para conviver, ele foi um cristão até o fim, um católico. Então, isso tudo eu aprendi com ele. É o diálogo, né? Mas o diálogo tem que ser feito a partir de um determinado ponto. Você tem que estar num lugar para dialogar. Se você não tiver um lugar firme, você não tem diálogo. Você não consegue dialogar. E o Merton me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo. Olá, eu sou o Frei Maico Camilita Descalço e vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Thomas Merck. Conheço-o há pouco tempo. Estou me aventurando em suas obras, conhecendo aquilo que está sendo permitido por mim nesse momento. E cada dia a mais é uma surpresa de poder me aproximar mais de Deus, principalmente através do nosso grupo de estudos que fazemos de 15 em 15 dias. Lendo um texto, um fragmento dele, uma outra voz e depois a partilha, né? Com pessoas sedentas de Deus que buscam, né? E esse contato com Thomas Merck, esse contato com essas pessoas que buscam viver essa estruturidade, me ajuda muito no meu caminhar, no meu crescimento. Então, é um prazer estar junto e cada dia a mais conhecendo e colocando em prática tudo aquilo que ele nos apresenta, né? Esse contato com Deus. Até um dia, quem sabe, como ele mesmo disse em um de seus textos, o nosso nome se torná-lo. Eu tive contato com Thomas Merton antes mesmo de conhecer Thomas Merton. Certo dia, eu passei por uma livraria, por um sebo, e me encantei por um livrinho chamado Que Livro É Esse? São pequenos escritos que o Merton fez na linha da teologia bíblica. Comprei o livrinho e me maravilhei por ele, mas não associei a obra ao autor. Apenas anos mais tarde, quando me encantei com Novas Sementes de Contemplação, que é uma obra que me atravessou completamente, como faz com todo mundo que a lê, que eu me interessei pelo autor, e um belo dia, arrumando a minha estante por ordem de nomes de autores, eu me dei conta de que aquele livrinho que eu comprara anos atrás era de Thomas Merton. Mas eu confesso a vocês que se Novas Sementes de Contemplação e Que Livro É Esse? Realmente me encantaram bastante. O que tornou Merton mais especial para mim foi tomar conhecimento desta obra, que é exatamente quando eu conheci Merton na sua intimidade que eu me senti absolutamente atraído por esse autor. Porque, além de ser um homem brilhante, os seus diários mostram um homem de carne e osso. Então, pensar na santidade de Merton a partir dos seus escritos, articulando com um homem que, num dia do seu diário, escreve que acordou mal-humorado. No outro dia, ele fala sobre determinado ressentimento que ele precisa superar em relação a uma pessoa ou outra. Enfim, essa humanidade de Merton tornou a santidade dele mais próxima de mim. O que me estimula muito ao pensar no desenvolvimento da minha própria santidade refletir que era possível para pessoas de carne e osso que não têm a linearidade daquele místico estereotipado de que é absolutamente linear que não sorri, mas não chora, que não fica aborrecido, não perde a cabeça, muito pelo contrário. Merton, ele está muito próximo de nós em todos esses aspectos da natureza humana, mas, acima de tudo isso, ele consegue ter o olhar para o céu. Isso me estimula muito a pensar na minha própria conversão e me faz querer cada vez mais me aproximar desse autor e desse homem de carne e osso que nos encanta tanto. Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro, eu falo de Bragança Paulista e o primeiro contato que eu tive com o Thomas Merton foi através daquela oração, não sei para onde vou, nem se o caminho a seguir, mas sei que Deus estará comigo e Ele que me guia. Desde então, eu comecei a procurar saber mais sobre Thomas Merton e cada livro, cada pesquisa, cada documentário, eu ficava mais fascinado. E tive a grata satisfação de conhecer a Associação Thomas Merton, aonde, através dos encontros que são realizados quinzenalmente, a gente pôde aprofundar cada vez mais através da leitura estes pensamentos, essa riqueza mística, teológica de Thomas Merton. E Merton, ele é fascinante não só pela sua profundidade, mas pela sua cotidianidade, se me permitem criar essa palavra, porque ele traz para o nosso cotidiano aquilo que nós precisamos naquele momento, pelo menos para mim, é assim. Então, o Thomas Merton sempre é pontual na necessidade do dia a dia, nos afazeres, na espiritualidade, na profissão, na família, ele fala, ele toca, e a partir então dessa fala, a gente consegue caminhar e perceber que existe a esperança. Há exatos dez anos, tive o meu primeiro contato com Thomas Merton, num evento budista em São Paulo. Inicialmente, movido pela curiosidade, conheci a Sociedade dos Amigos Fraternos, hoje a ATM, participei de vários retiros, onde tive a graça de conhecer Dom Bernardo, Bonovides, e através de todo o universo mertoniano, se abriu para mim uma rica e vasta espiritualidade cristã que eu desconhecia totalmente. Mais do que brilhar, Merton iluminava, porque se esforçava por ser simplesmente um instrumento de Cristo caminhando entre nós. Leiam Merton, conheçam Merton, paz e bem. Olá, eu sou o Alexandre de Oliveira Capão. Como conheci o Thomas Merton, a partir de citações no livrinho Encontro Diário com Deus, Orações e Mensagens. Foram citações que me impressionaram e fizeram querer saber mais quem era essa pessoa por trás de ensinamentos tão preciosos, verdadeiras pérolas de saber e acabei por chegar à Associação Thomas Merton e atualmente participo de um de seus grupos de leitura. Muito obrigado à Associação Thomas Merton e parabéns pelos seus 25 anos de existência. Associação